Vamos de pretinha Olha o Ataliba, olha o Ataliba e afirma E aí cara, caidão meu Tô, essa mina tá enlouquecendo Corrinha elegante, whatsapp Mulheres né moleque E a gente chega só no E a gente chega Jogo de olhar e sedução Eu quero ouvir você dizer Jogo de olhar e sedução Eu quero ouvir você dizer E olha que eu vou, eu vou Eu vou te encantar do meu jeito Te cortejar, te festejar Te desejar, te deixar sem jeito Te observar, me preparar Me aproximar Eu não vou deixar cair no clichê Cê merece mais do que as ideias Que você já conhece A sua beleza manda e o nosso instinto obedece Chega um tomando o vinho, o tinto oferece Vixe, acontece Não se ligou que a dama não bebe Toco Logo ali um outro percebe Pensa que tá fácil, tem a tática certa Que ela é presa fácil, mas a moça tá espeta E outro toco Outro vai pra lona mais cedo Tem que ter respeito, não é força, é jeito Outro mais feio e outro mais foi Mas é minha vez Sem isso aqui Sem isso aqui Pretinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é ser Pretinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é ser Eu pergunto o nome e ela me diz Só pelo olhar já fiquei feliz Agora é só deixar a ideia fluir Eu não posso deixar uma dessa fugir Eu não vou mentir pra você Tô a pé, faço um som Moro só, como diz Marechal, sangue bom Tem que ser com você Não tem outra opção Não vou te prometer o mundo E te dar decepção Eu sou assim Sei que posso ser melhor contigo Vem sem medo de gastar o seu melhor comigo Tô pra ser seu amante Seu melhor amigo Sua fuga desse mundo E seu melhor abrigo Vem Sem receio de se arrepender Eu tenho um pouco pra ensinar E muito pra aprender Eu posso tá errado Mas os outros querem ser seus súditos Eu vim pra ser lei do seu lado Pretinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é ser Pretinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é ser Pretinha Pretinha Eu quero ouvir dizer Pretinha Eu quero ouvir Pretinha Pretinha E as bonitinhas vão dizer Pretinha Porque é assim que tem que ser Pretinha E os vagabundo vão chamar a pretinha E o mundo inteiro vai saber Agora acabou Agora acabou Tchau 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 Tchau